O que vocês fazem aqui? Conta pra mim aqui. Nós molhamos e depois ela vai crescendo, crescendo e crescendo. E depois que ela está grande? E nós paramos de molhar. Parou de molhar, o que faz? E nós comemos. Milhares de crianças estão cuidando das suas hortinhas. Elas estudam na rede municipal e participam do projeto Horta Escolar Conexão Alelo. As hortas começaram a ser montadas em abril e já estão sendo colhidas. Mas quando a gente não tem ala, o papai do céu que manda ajuda pra elas não morrem. A ação já está fazendo diferença na alimentação das crianças. Muitos pais ainda vêm falar, meu filho não gosta de verde, não coloca, né? Então hoje a gente já vê, ele já conseguindo se alimentar com o verde. Ao todo, 6.200 alunos serão beneficiados. É a Prefeitura educando com carinho e sustentabilidade. Música Música Música